Bom, vamos conversar com o titular da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, doutor Danilo Pereira. Doutor Danilo, estamos vivendo um momento ímpar, a pandemia acelerou aí numa segunda onda, não só patrocínio, mas cidades de várias partes do Brasil, especialmente aqui na região Triângulo Norte, foram obrigadas a adotar medidas ainda mais rigorosas para tentar conter a pandemia, já que os leitos da maioria das cidades, inclusive patrocínio, encontram-se com 100% de ocupação. Doutor Danilo, naturalmente há pessoas que concordam, há pessoas que discordam, mas medidas, infelizmente ou felizmente, são necessárias. Agora, a grande pergunta das pessoas, a gente vê, por incrível que pareça, a maior preocupação agora das pessoas, a maior dúvida, é como é que fica o funcionamento daquelas empresas, supermercados, hipermercados, restaurantes, né, que comercializam comida, né, parece que a população tem esse medo de faltar alimento, é um medo, acho que natural, histórico da humanidade. Como é que fica essa questão do hipermercado? Ele pode funcionar, a pessoa pode ir lá comprar, mas não pode levar? Mas como é que está essa questão? Pode explicar para a gente? Bom dia. Bom dia. Pois bem, Sanarelli, primeiramente eu quero agradecer a você e a toda a equipe do Patrocínio Online por ter me feito esse convite para levar até os nossos internautas as informações referentes à Covid. Eu começo destacando que, assim como você colocou, de fato, nós temos diversas pessoas que concordam e outras que às vezes discordam de tudo que é determinado pelo município. É importante registrar que nós respeitamos essas pessoas que não concordam com o entendimento do município, mas nós pedimos compreensão a elas e mais que isso, nós pedimos apoio efetivo, pois não é uma luta onde o município está sozinho. Todos nós estamos vivendo a mesma situação, o enfrentamento a uma crise pandêmica, onde é necessário o envolvimento de todas as pessoas. Com relação à questão do comércio, as pessoas podem ficar despreocupadas, porque não haverá o desabastecimento de nenhum supermercado, de modo que as pessoas vão conseguir normalmente fazer as suas compras. O que pode acontecer é a forma como nós estamos lidando com as restrições, sendo necessário que as pessoas saiam, então somente em caso de efetiva necessidade, de modo que não utilizem o supermercado para poder fazer um passeio com as suas famílias. Nós temos alguns relatos com relação a esse fato, mas que vá até um supermercado exatamente para poder fazer as suas compras efetivas. Nós temos o decreto 3.823, que foi publicado no dia 12 de fevereiro, que regulamenta quais as atividades podem funcionar e aquelas que podem funcionar, quais são as restrições existentes. Todos os supermercados, hipermercados, mercearias, açougues, sacolões podem funcionar de 6 às 18 horas, devendo observar necessariamente a questão da quantidade de pessoas existentes no local, é permitido até 30% da sua produção. O supermercado, hipermercado, qualquer comércio, respeitando os 30%, a pessoa pode entrar, comprar e levar a mercadoria? Sim, no horário de funcionamento permitido para esse estabelecimento, o cidadão pode ir até o estabelecimento comercial e ali fazer todas as suas compras. necessário, então, somente que ele adote as medidas de prevenção, tal como o uso de máscaras e evite aglomerações. Doutor Dalilo, agora igrejas, de qualquer denominação, católica, evangélica, é permitido o culto, mas desde que fechado e transmitido pela internet. O que é proibido a aglomeração, é isso? Exato. Pelo novo decreto, continua sendo permitido as celebrações eucarísticas, as missas, os cultos, porém, sem a presença dos fiéis, de modo que as igrejas podem fazer as suas celebrações sem a presença de fiéis. Afinal, o que não pode funcionar de espécie... Aliás, eu vou até fazer uma outra pergunta antes. Está sendo anunciado, até vi agora no Facebook, nas redes sociais, uma igreja evangélica anunciando uma manifestação pedindo o fim da pandemia. Eles vão fazer uma passeata, estão anunciando distanciamento de quatro metros, tal, uso de máscara, álcool em gel, mas vão fazer essa manifestação. Então, isso é permitido? Isso é prudente? Isso é sábio? Anael, a questão de ser sábio ou não vai ficar de acordo com a convicção das próprias pessoas que estão realizando. O que eu posso dizer é que nós estamos em um momento de pandemia onde é necessário que as pessoas não se aglomerem. certo? Nós não sabemos ainda qual será a extensão dessa manifestação que será feita no dia de hoje. Agora, se por ventura gerar qualquer tipo de aglomeração onde se ponha as pessoas ao risco de contágio, o município pode, juntamente com a PM, fazer alguma intervenção. Doutor Danilo, o que pode definitivamente e o que não pode, né? Resumidamente, até porque nós estamos em cidades diferentes, o sinal está um pouco baixo, mas a gente não poderia abrir mão de sua participação conosco aqui no Patrocínio Online. Sim, o que nós temos hoje permitido para estar funcionando no município de Patrocínio são aquelas atividades consideradas essenciais, tais como ramo de alimentação, oficinas mecânicas, postos de combustíveis e lojas veterinárias. O comércio em geral, que trabalha com outros produtos considerados não essenciais para a sobrevivência e manutenção das pessoas, ele não está permitido. E mesmo o comércio considerado essencial, ele tem as suas restrições que é necessário que os empreendedores observem no dia a dia.